O primeiro tempo do primeiro jogo, tem jogo ainda pra rolar. Gabi Soares na cavadinha, tentou a Roberta, já tá na área, dividiu, empurrou. Tá valendo o Roberta pra fazer o cruzamento, Giovana! Gol do Real Brasília! Mas o gol foi confirmado e não tem VAR não. A jogada Roberta, o toque da Gabi, Roberta na dividida, acabou ganhando, teve um empurrão, fez o cruzamento e por trás das duas zagueiras, gol escancarado, Giovana Alves. A jogada mais uma vez, teve braço esquerdo também. Quem tava na jogada, Roberta, e do outro lado, a Jênio. Gol tá confirmado, o Real Brasília, zero internacional.